Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal D-Dia da Bike Hoje eu venho falar aqui pra vocês sobre o que é necessário aí você estar atento pra andar em grupo Bom, pra começar eu vou postar uma foto aqui do nosso grupo do pedal de ontem Que contou com 11 pessoas Bom, a foto não tá em alta qualidade porque foi tirada com o celular e tava no escuro Então não fica legal, né? Mas mesmo assim tá aí a foto pra vocês Bom, pra se andar em grupo é preciso estar atento ao seguinte Não pode deixar nenhum componente pra trás E você precisa deixar uma distância segura do seu colega que está à frente Porque se ele frear, você pelo menos tem tempo de frear também ou de se livrar Ontem eu ia ter o bando do nosso colega Mauro Porque a gente estava na beira da mata Estava lado a lado o grupo, um do lado do outro, um do lado do outro E aí tinha um galho no meu lado Aí eu freiei, avisei ao Mauro que ia passar pro outro lado Só que ele não ouviu Quando eu passei, ele encostou um pouco na minha roda traseira e perdeu um pouco o controle da bicicleta Ninguém caiu, ninguém teve nada, mas houve o toque, né? O famoso toque Mas as vantagens de se andar em grupo, quando vai se pedalar assim em MTB É porque você está mais seguro, caso você leve um tombo ou alguma coisa Ou até a questão de assalto mesmo Você tem como ser socorrido porque você tem mais gente com você E você divide, consegue dividir todas as ferramentas entre todos os integrantes de grupo Por exemplo, bomba de ar, um leva Câmara de ar, cada um leva a sua, né? Mas chave allen, o outro já leva O kit de remédio, o outro já leva Entendeu? Essas coisas, se você consegue dividir, não fica o peso todinho sobre você Ou sobre determinado componente do grupo A alimentação também, dá pra dividir entre todos do grupo Cada um leva a sua, até ficar aquela coisa bem dividida E sem contar na resenha, na brincadeira, na fuleiragem Que é pedalar em grupo, né? Cada um brinca com as suas características Os apelidos surgem Aí vira e mexe com o que se irrita E vira motivo de mangação, enfim É toda diversão Aqui a gente costuma pedalar à noite Porque todo o pessoal trabalha durante o dia Então é o único horário que a gente tem pra estar junto Pra sair, pra brincar Pedalar um pouquinho à noite Então, né? Tem outra questão É mais seguro Imagina que é você sozinho Entrar aí pelos canaviais sozinho à noite Não rola, tem que ser em grupo, né? Mas enfim, galera Se vocês puderem, se juntem A algum grupo pra pedalar Algum grupo de conhecido, pessoal legal Gente fina Vale muito a pena É muito melhor do que pedalar sozinho Isso eu posso confirmar Beleza, galera? Valeu Se inscreva no canal Deixe seu like e comente aí Dê sugestão de vídeo Que eu vou estar catando aí Beleza? Valeu, galera Abraço Deixe seu like e comente aí